Esse vídeo aí mostra justamente a ousadia desses criminosos. Eu vou começar com o Tenente Cláudio aqui ao meu lado, que participou também. Agora, é uma quantidade que chama a atenção também de presos, né? Porque não era só um, não. Era um grupo ali que tinha essa maneira de acertar as contas. Boa noite, Tenente. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Realmente, é uma quantidade grande porque trata-se de uma facção criminosa. Indivíduos de altíssima periculosidade. Essas mulheres presas pelas equipes do CPE, além de elas fornecerem armas, guardar armas para essa organização criminosa, elas participavam ativamente dos crimes. Inclusive, você pode perceber, por uma das filmagens aí, o criminoso vai lá, mata o rival dele faccionado, e elas chegam e filmam para mostrar notoriedade à força dessa facção criminosa. Mas a equipe CPE, seguindo as diretrizes do comandante do segundo regional, o senhor Coronel Castilho, que desrecandeou a operação Martela e Bigorna, conseguiu prender essas mulheres, conseguiu identificar os autores dos homicídios, e conseguiu fazer a prisão de alguns deles, e além do que, aprender duas armas de fogo que foram envolvidas nesses crimes. Essas armas utilizadas, naturalmente, para muitos crimes, não só esses que a gente viu, inclusive esse no vídeo, como outros crimes também, né? Sim, justamente, porque essas mulheres presas pelas equipes do CPE, elas chegavam, forneciam as armas, o criminoso ia lá, praticava o crime, voltava, devolvia as armas para elas, porque era responsável pela guarda dessas armas. Ó, o pessoal não tá de brincadeira, viu, Silvia? Deixa eu passar aqui o pessoal do oitavo. Juvenal, por favor, o Juvenal vai fazer aqui a higienização, Cláudio, para a gente entregar o microfone aqui para o aspirante Diego, para conversar com a gente também, porque teve também a participação do pessoal do oitavo, e aquela história, né, aspirante, assim, a criminalidade, menina aí com 14 anos, parece que não tá nem aí pra vida, vai pra cima mesmo pro enfrentamento. Boa noite. Boa noite. É, sim, as equipes do oitavo desencadearam a operação ontem, né, pra estar evitando qualquer tipo de crime na área. O homicídio, principalmente, né, nos últimos dias no Expansul, teve uma tentativa e um homicídio. Esses indivíduos aí filmaram, né, a execução, eles recebiam dinheiro em troca e drogas pra estar executando aí os rivais, alguém que não agradava aí o chefe de facção, só que as equipes do oitavo aí conseguiram abordar dois indivíduos, um com a, um 38, arma de fogo, um simulato, né, de pistola, arma de brinquedo. E evitou aí, né, que possivelmente, esses dois indivíduos estavam indo na bicicleta, e eles estavam indo cometer outro homicídio na área. As equipes do oitavo aí estão ligadas atrás do ladrão e conseguem prender esses dois aí. Ou seja, na bicicleta, com a arma, indo pra cumprir ordens. Sim, eles, aí, pouca idade, né, quinze anos, mas quatorze pra quinze anos envolvido em vários crimes aí, vários homicídios. Ele confessou aí, né, participação no homicídio aí que foi filmado, dois homicídios pelo setor Expansul. Quer dizer, o cara de alta periculosidade, mesmo menor. E outro indivíduo aí tinha um mês que tava solto aí, tem passagem por homicídio, receptação, posto ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas. Dois indivíduos aí que foi tirado de cena aí que vão dar sossego pra população aparecidense. Aí, parabéns, pessoal do oitavo distrito. Ó, Silvia, também o pessoal da CP, a gente tem visto muito, né, Cláudia, ali. Deixa eu passar o microfone. Juvenal, vem cá de novo, meu filho, limpa aqui. Porque a gente tá mostrando com muita frequência, Silvia, tanto o pessoal do oitavo, dando essa resposta, nessa região onde agora aconteceu, passar aqui pro Cláudio, como a CPE também, de um tempo pra cá, parece que tá apertando. Parece, não. É realidade pra criminalidade. Não tá tendo brecha pra continuar cometendo crime. Justamente, a CPE é braço forte em Aparecida. Em momento algum vai baixar a guarda, vai atuar de maneira forte, de maneira veemente sobre esse criminoso. porque a região de Aparecida, aquele contorno sul, não é o lugar do criminoso. Se o criminoso for atentar contra a vida de alguém, contra o patrimônio de alguém, vai encontrar os homens da CPE dispostos a enfrentá-los. Recado dado, Silvia. Resposta pra sociedade, trazendo tranquilidade aí. O pessoal não tá pra brincadeira. Bandido, ele pode até cometer o crime, mas não vai ter vida longa aqui no estado de Goiás, Silvia.